E vamos que vamos, galera! E 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 o ideal aqui seria estar utilizando três partes, né? Do set aqui, do Zora Macdaros, galera! Três partes aqui do Zora, aqui, ó! Três partes do Zora, por quê? Três partes vai habilitar o domínio do Zora, que aumenta o dano de efeitos status anormais, né? Paralisia, veneno, sono e explosão, que é o nosso caso, que é a explosão. Só que o Kushala, ele é um dragão chato que fica envolto daquele vento que atrapalha a gente demais. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu tô utilizando três partes do set do Kushala da hora, porque isso anula a pressão do vento, que ele deixa em volta dele. Então, a ideia é anular essa pressão pra gente ter mais mobilidade de atacá-lo, né? Então, por isso que eu tô utilizando aqui três partes do Zora, do Kushala, galera. Então, vamos lá! Tô utilizando o Elma de Dranche Alfa, Cota de Dranche Alfa e três partes aqui do Kushala Gama, galera. Pode ser utilizado também o Kushala Beta. Então, eu já tenho o Kushala Gama, então já tô utilizando. Belezinha, galera! Vamos fazer esse teste pra ver se realmente funciona, né? Se vai anular mesmo a pressão do vento. Então, vamos lá! E vamos pros adornos. O que que eu tô utilizando aqui? Duas joias de explosão aqui na vareta de Luna. Mais uma joia de explosão no Elma e uma de Vitalidade. Uma crítica aqui na Cota de Mara de Dranche. Três joias especialistas aqui nas garras de Kushala. Duas joias especialistas aqui no Cazulo do Kushala, né? E mais uma atenuadora aqui nas perneiras. Então, as habilidades, né? Essas que são as joias que eu tô utilizando. E as habilidades são aquelas ali, ó. Olho crítico no máximo. Ataque de explosão também. Reforço crítico e exploração de fraqueza estão no máximo. Beleza, galera! E... vambora! Essa joia de Vitalidade aqui, ela não tá fazendo diferença nenhuma, galera. Reforço de Vida, olha isso. Ela tá sozinha aqui. Então, o que que eu posso fazer? Só tem um de Vitalidade ali. Aumenta um pouquinho a Vitalidade, né? Deixa em Vida mais 15. Eu vou deixar em mais 15. Pode ser interessante, né? Vida em mais 15. Porque eu não tenho o que pôr aqui. Poderia pôr o que aqui? Ataque? Não ia fazer a diferença, ataque. Ataque não ia dar muita diferença. Né? Então, acho que eu vou deixar a Vitalidade. Que pelo menos eu tenho uma Vida mais 15. Aumenta um pouquinho a Vida. É? Então é isso, galera. Vamos ver, né? O que que vai dar aqui? Bora! Vamos lá! É... Deixa eu ver se eu posso mudar alguma coisa aqui. Talvez... Não sei se vai ser... Possa talvez tirar... Essa joia daqui... Tirar essa daqui... Vamos ver uma coisa. Eu não sei se a fiação... Eu fiz essa... Essa glaive agora, galera. Eu nunca fiz a glaive da Luna, né? Vamos utilizá-la agora, nessa build. Primeira vez que eu estou utilizando ela, né? Eu não sei se ela perde a fiação rápida. Porque aí o que acontece? Eu poderia utilizar... Uma joia afiada ali. Ou energizadores. Não, energizadores, não. Foco não tem nada a ver com foco. Ah, porque isso está vindo do 7 ali. É verdade. É... Talvez identificadora. Mas aí eu ia botar 1 de intensificação. Aí eu tiraria aquele ataque de explosivo. Desceria e tiraria aquele de vida. Eu acho que aquele de vida ali... Não estou vendo isso. Estou dando muitas... Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui uma joia intensificadora. Tirar essa vida aqui. E botar... Uma joia de explosão aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Ficou com o máximo de explosão. E tem intensificador. E tem intensificador ali. Né? Nível 1. Então vambora, galera. Vamos ver como é que vai ficar. Se a fiação aqui da Glaive... Da Luna, né? É boa. Eu nunca utilizei essa Glaive. Vou utilizar agora pela primeira vez. Vareta, Luna, Extinge. Vambora. Beleza, galerinha. Então é isso aí. Vamos para o Cuxela da Hora. Vamos fazer esse teste dessa build. E partiu. E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui. Para testar a build aqui. Glaive, Inseto, Dano, Explosivo. Ante Cuxela da Hora. O bicho está ali embaixo, galera. Vambora. Vamos que vamos. Vamos ver aqui o que vai dar. Faltou o buff branquinho. E o branquinho é difícil. Está na asa dele. E acertar a asa dele é chato. Só pega o dourado. É isso, bicho? E ele sai justamente do... Oxe. Está bom, bicho. Esperar. Vamos esperar, galera. Tem que pegar o branquinho ali na asa. Pegou. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Até que o set aqui dele anula muito bem aqui a pressão do vento, galera. A pressão do vento ali em volta dele. Anula bastante. Está muito bom. Muito bom utilizar o set dele. Muito bom. Está no explosivo funcionando. Até que está legal. O ataque está bom. Esperar ele parar de correr. Vamos, doido. Para lá e para lá. Opa. Deixa eu tomar um êxito. Mais um. Era isso não. Eu botei a rede. Pronto. Voa de novo. Utilize o set do lampejo, galera, aqui. Quando ele fizer isso. Espera ele aterrissar para pegar o buff. Pegamos o dourado. Mais um dourado. Peguei todos. Beleza. É. O dano explosivo dá um dano muito bom nele, galera. É uma opção aí. É uma opção aí, né, de ver de dano de raio. Espera ali. Bom, decolou. Vamos ver para onde que ele vai. Eu acho que ele vai vir para cá. Isso. Ele vai descer. Até que a afiação da arma não é ruim. Até que é boa. Até que é boa. Não é uma afiação ruim. Tentar derrubar aquilo em cima dele. Oba! Pronto, bichão. Acabaram os buffs. Errei. Ah, tinha que acertar da asa. Vamos lá, bichinho. Tem que cair isso aqui na nossa cabeça. Aproveitar a galera aqui, ó. Sempre aproveitando aqui o negócio para cair tudo na cabeça dele. Só que ele está para cá. Está para cá. Isso. Será que cai também? Não. Eita, nois. Eu vou parar com isso. Não vou morrer. Estou mirando. Estou errando. Chega. Preciso pegar os outros buffs. Pronto. Não peguei o dourado. Pronto, meu filho. Caiu de novo na sua cabeça. Quebrou, hein? Já está no ruim, galera. Está no ruim. Está no ruim. Beleza. Ficou no ruim já? Agora vamos lá pegar mais mega poçãozinha. Vamos pegar a mega poçãozinha. Lampejo inseto. Eu. Vamos ver aqui como é que vai ser. Dá para comer de novo? Vamos ver se dá. Senta aí. Pô, beleza. Dá para comer de novo. Pronto. Barril. Barril. Eu não lembro se eu peguei. Deixa eu ver aqui. Não peguei. Então a gente pega barril também. Mega bomba. Pronto. Pronto. Vambora, galera. Ficou bacana. Eu gostei muito de utilizar aí as três partes do Cuxala. Anula a pressão do vento. É uma opção boa. Para quem utiliza aí armamentos que tenham que ficar próximo do Cuxala. A Glaive aqui da Luna com dano explosivo deu um bom resultado. Eu gostei também. A afiação dela também é interessante. Não é ruim. É boa. Tem uma boa afiação. E é isso. Então vambora, galera. Vambora. Vamos botar aqui umas bombas na cabeça dele. Antes disso, deixa eu pôr isso aqui. E pronto. Vamos lá. Vamos tomar aqui no final. Cadê as bombas? Pronto. E pronto. Pronto. Deixa eu descer. Agora é a parte mais chata que tem que ele enche esse lugar de furacão. E eu não consegui pegar o branquinho. Eu queria pegar. Pegou. Caiu. Caiu. Caiu, galera. Pronto. Pronto. Agora que ficou chato. Tomei um tapa. Ele encheu de negócio de furacão. Deixa eu tomar um pó poção. Super furacão. Tome. 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 Nossa, ele me deu outro tapa aqui. Me julgou pra cima do furacão. Eu vou subir aqui. Pra tomar aqui o negocinho. Tentar puxar ele pra lá. Beleza. Aê, galerinha. Pronto. Ficou boa. Eu gostei. Tá aí a build anti-cuxala. Bem bacana. Furtiu o efeito, né? Utilizando aí as três partes do cuxala da hora, né? Pra anular aí, né? Pra anular a pressão do vento que fica em volta dele. Né? Anulamos aí a pressão aqui do vento. E ficou legal. Ficou bom. Um bom dano aí, né? Elemento explosivo. A afiação da arma também é boa. Tem a afiação branca. É boa. E a resistência também tá legal. Defesa de 560. De defesa. Bem bacana. Então é isso, galera. É isso aí. Então até a próxima build. Valeu, galerinha. E fui, galera. Eita nóis. Valeu e fui. Até a próxima build.